Uma das maneiras que os profetas transmitiam as mensagens de Deus era por meio da dramatização. No versículo 22 do capítulo anterior, o capítulo 3, o profeta começa a receber, por meio de visão, as instruções sobre como apresentar e dramatizar, com os mínimos detalhes, a mensagem ao povo. O profeta dramatizou o cerco de Judá e Jerusalém. O profeta tinha que se deitar por 390 dias sobre o lado esquerdo e 40 dias do lado direito, simbolizando um período semelhante de anos de castigo, de acordo com o princípio de ano, como diz o versículo 6. Esses dois capítulos da Bíblia são essenciais para todos aqueles que aspiram ao ministério ou já têm um chamado. O profeta compartilha segredos básicos, mas essenciais para o ministério de sucesso, os quais estão presentes na vida de quase todos os servos de Deus. É importante ter em mente a origem do chamado. No caso de um servo de Deus, disso provém a reverência ao seu nome, ao nome de Deus, a fidelidade ao conteúdo da mensagem, o cuidado do ministério, a preparação ou a consagração que o ministério requer. Em segunda instância, o profeta compartilha a importância de dominar a mensagem a ser pregada. Isso evita possíveis modificações por parte do enviado. Em nossos dias, o cristão é convidado a meditar profundamente na palavra de Deus para admoestar um mundo escurecido. Lembre-se, os acontecimentos são sempre maiores que as pessoas e isso causa medo. A melhor maneira de encarar essa realidade é estando do lado de quem é capaz de nos conduzir seguros em meio à tempestade da história, o nosso Pai Celestial. Com esse pensamento no coração, desfrute de um lindo dia, com a bênção do Pai Celestial.